Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar, tá certo? Chegando aqui para mais um encontro. Hoje o tema é atividade sexual, satisfação e qualidade de vida. Nós vamos falar de sexo. A proposta é falar de uma forma que sem vergonha, sem tabu, que a gente possa trocar nessa primeira hora, trocar experiências, tá certo? Então, você pode colocar aí nesse... Onde está esse pontinho de interrogação? Mandar a sua pergunta. Minha querida Cristina Barros já está aqui comigo. Um beijo, viu minha querida? Prazer, que bom que você está aqui comigo. Carla Pádua, que é a minha convidada de quinta-feira. Nós vamos falar sobre o prazer feminino e o poder do autoconhecimento. Nossa, eu estou aqui honrado porque só tem gente bacana chegando aqui pra ficar comigo nessa próxima hora. Já já o meu convidado, ele entra aí. Há de entrar. Deixa eu continuar aqui, então, trazendo esse assunto, né? Que se você parar pra pensar, quando a gente fala de sexo, e eu estava durante a minha pesquisa, a Cristina está dizendo, lindo, sucesso, certeza de uma conversa de muito conteúdo. Opa! Obrigado, minha amiga. Então, sempre que a gente fala de sexo, se você parar pra analisar, é sempre de uma forma com vergonha, ou então é forma de piada, ou de uma forma até jocosa. E uma outra coisa, eu estava também analisando isso durante a minha pesquisa, que o palavrão, ele está ligado também ao sexo, só que de uma forma, como se fosse uma forma suja, ruim, e não é bem assim, né? O meu convidado, ele ainda não entrou. Eu não sei se eu continuo, ou se eu espero, se eu chamo ele aqui. Ele ainda não entrou. Eu vou continuar, eu vou fazer a minha introdução aqui, que ele vai... Há de entrar. Tá certo? Ele não chegou ainda. Em 2006, a OMS, no intuito de moderno, OMS, Organização Mundial de Saúde, de trazer, de aproximar, desenvolver um conceito, digamos um conceito mais moderno sobre o assunto. E aí diz o seguinte... Assim, compreende diversas esferas da vida humana e sinaliza a sexualidade como parte integrante e fundamental da vida dos indivíduos, de forma que ela contribui com a identidade pessoal e para o equilíbrio físico e psicológico. Sexualidade é um aspecto... Gente, ele está me fazendo uma pergunta aqui no WhatsApp. Eu vou... Eu vou ter que dar... Eu não sei se eu saio, se eu volto, se eu não tenho como segurar aqui, porque eu preciso falar com ele. Eu acho que ele não entendeu. Peraí, só um minutinho, gente. Peraí. Voltei. Tá todo mundo aí, gente? Me dá um ok. Porque eu tive que sair para poder falar com ele. Estão me escutando bem? O áudio está legal? O vídeo? Tá tudo bem? Posso continuar aqui? Eu vou refazer aqui a minha introdução. Me dá um ok aí, minha gente. Vocês estão me ouvindo? Ok. Tá. Então eu vou continuar. Tá bom? Peraí. Deixa eu retomar. Deixa eu retomar. Então, em 2006, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela desenvolveu esse conceito no intuito de modernizar e aproximar do público. Até então, isso não é falado, ou quando falado, é sempre daquela forma que eu disse inicialmente. Então, ela diz o seguinte. Compreende diversas esferas da vida humana e sinaliza a sexualidade como parte integrante e fundamental da vida dos indivíduos, de forma que ela contribui com a identidade pessoal e para o equilíbrio físico e psicológico. Sexualidade é um aspecto central do ser humano. Ao longo da vida, que engloba sexo, identidade, papel de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Ele não entrou ainda. A sexualidade é experimentada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atividades, valores, comportamento, prático. Gente, eu vou sair de novo, porque ele está falando comigo aqui no WhatsApp. Ah, ele entrou. Pronto. Eu estou ao vivo ainda, gente? Eu tive que sair para poder falar com ele, com o meu convidado. Eu queria que vocês me avisassem aí se eu estou ao vivo, se vocês estão me ouvindo, porque agora eu saí, voltei e eu não estou sabendo. Mostra aí, me dá um ok aí se está tudo ok. Está me ouvindo, o áudio está bom, o vídeo... Vamos lá. Coisas do ao vivo, né, gente? Quando tem live ao vivo, sempre acontece. O Fábio está dizendo que está ao vivo. Então, o meu convidado já entrou, estou mais tranquilo. Eu vou retomar aqui, vou fazer uma... um resumão, tá? Porque senão eu fico repetindo, repetindo, repetindo. Então, o negócio é o seguinte. O tema é atividade sexual, satisfação e qualidade de vida. Quando eu falei da OMS, a Organização Mundial de Saúde, resumindo aqui toda essa minha fala inicial que eu fiquei interrompendo, é para poder dizer que o sexo, ele é e pode, deve ser prazeroso. Agora, é o autoconhecimento. Como é que você desenvolve esse autoconhecimento? Eu queria terminar, porque ela diz o seguinte. Que embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões que eu estava falando aqui no início, elas são experimentadas ou expressas. A sexualidade, ela é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituosos. Talvez seja isso, né? Essa dificuldade na hora da gente falar sobre sexo. E aí eu te faço a pergunta. Como é que está a sua vida sexual? Você considera um... que manda bem, que conhece, que sabe dar prazer, que conhece os caminhos aí que você percorre na hora do sexo? A próxima hora vai ser exatamente pra gente falar aqui, sem vergonha, sem tabu, desse assunto. Que muitas vezes causa tanto embaraço e outras dificultam até a vida das pessoas de terem uma vida sexual ativa e prazerosa. Janaína entrou um beijo, Michelle outro beijo, e bora conversar. Então o meu convidado é o médico, psiquiatra, sexólogo, finalmente está aqui comigo, Caio Guino. Deixa eu chamar ele aqui. Peraí. Peraí. Ele vai entrar. Ele é de Florianópolis. Eu quero que ele fale... De Florianópolis. Eu quero que ele fale um pouquinho também dele nesse primeiro momento. Ele está entrando. Opa! Oi, Caio. Foi difícil de entrar. Ué, eu estava com medo. O botão de solicitando não estava respondendo. Estava... Não estava entrando. Mas que bom. Caio, muito obrigado por ter aceitado conversar com o Caio. É bonitão, hein? Caio é bonitão. Olha só. Obrigado. Eu queria que você falasse nesse primeiro momento, se apresentasse aqui pra gente, falasse um pouquinho desse seu trabalho, você ter um consultório... Você é de Florianópolis, não é isso, Caio? Eu sou de Florianópolis, isso. E aí você tem um consultório. Fala um pouquinho desse seu ambiente aí, pra gente, nesse primeiro momento. Então, eu fiz a formação de medicina, depois psiquiatria, saúde da mente, e dentro... Há uma área, uma sub-área, que é a sexualidade humana, que depois eu fiz essa especialização na USP sobre os mais variados temas, em sexualidade, psicoterapia, depois eu fiz psicoterapia sexual, né? Acabei não completando de psicoterapia, mas trabalho na área também. Então, predominantemente, os pacientes que vêm até mim são nessa esfera da sexualidade, e... E é isso um pouquinho. Caio, por que é tão difícil, você que tem aí o consultório, você vai me dizer, né? O que mais você escuta? Por que essa dificuldade de falar sobre algo que deveria ser e que é tão natural? Por que essa dificuldade de falar sobre sexo? Então, são alguns daqueles estigmas e tabus que percorrem gerações, né? E cada vez mais isso tem diminuído, né? Há muita nudez, há muita coisa explícita corporal, mas a sexualidade, que é uma coisa que abrange muito mais as anestesias, o corpo, o olfato, o tato, né? As pessoas acabam não tendo essa habilidade, essa percepção de si mesmos e do outro, né? Então, as relações estão cada vez mais rápidas nesse mundo líquido, e acabam tendo relações mais supérfluas, assim, mais passageiras, e não se aprofundando, não sentindo na totalidade, né? Porque a sexualidade, ela vai formando parte da personalidade da pessoa. Ela se sentir atraída por outra pessoa, ela ser atraente também para o meio em que ela vive, vai formando um feedback positivo ou negativo, né? Então, eu digo que é uma mescla entre prazer, sexualidade, e também sofrer, porque, de alguma forma, ela acaba causando essas disparidades de sentimento, né? Caio, eu trouxe... Mais cedo, eu estava conversando com uma amiga que também é psicóloga, e me veio esse gatilho, fazendo esse estudo para esse papo de hoje, e eu acabei até de ler sobre esse conceito que a OMS desenvolveu em 2006, para até trazer mais, modernizar mais esse assunto, esse tema, e como a religião, ela também influencia, né, Caio? Por que eu estou falando isso? Foi recente isso, para você ver como é que é uma caminhada a passos de tartaruga, mas que bom que a gente já está falando sobre, porque antes não se falava, você não tinha, e eu acho que também a rede social hoje te dá essa possibilidade, e isso que nós estamos fazendo agora, não é? E aí, assim, eu vou citar aqui o que eu escutei, né? Tive que escutar. Sim. O assunto é o seguinte, ela é de uma religião evangélica, e o marido estava tendo uma relação extraconjugal, e ela descobriu, tá? E aí ela foi no... Como é? Na conselheira, eu acho que é isso, na igreja tem uma pessoa que você vai lá se pedir a conselheira, como se fosse o padre, né? Você vai se confessar, e na igreja você vai pedir o aconselhamento. Essa pessoa disse para ela o seguinte, ué, mas não é assim, você tem que conversar com ele, você tem que ver... De repente você já não estava mais cuidando dele, não estava servindo o seu marido. Quando eu escutei a palavra servir, eu falei assim, não, espera aí, tem alguma coisa errada, porque a questão não é a servir, né? Você perdoar uma relação extraconjugal, ok, agora você jogar o problema da traição, porque eu não estou satisfaz, tem alguma coisa errada, peraí, vamos entender o que é isso. Então, a gente ainda vive dentro dessa sociedade que culpa a mulher por ter que desculpar algo que ela não tem culpa. Sim. E aí, eu queria saber o seguinte, como é que eu posso ajudar e como é que essa mulher, porque se ela está dentro de uma religião, ela tem todo um conceito dentro daquilo. como é que ela se livra disso? Então, esse é um lado muito encrustado social, né? Do tabu, dos relacionamentos extraconjugais, isso é um leque também, uma coisa variada, que desde uma coisa muito sutil até uma relação sexual com penetração, né? Então, as relações extraconjugais, elas acontecem há milênios e em boa parcela da população, só que isso é muitas vezes visto de uma forma criticada, assim. Então, as pessoas fazem essa atitude de uma forma no submundo, escondidas, né? nos flertes, as interações e causam tanto sofrimento. Se as pessoas, as mulheres francesas, por exemplo, elas têm um pouco mais de habilidade e isso não acontece só entre as mulheres, acontece entre homens, mulheres, né? As mulheres têm aumentado as relações extraconjugais com o empoderamento, com os ganhos delas, né? Financeiros, elas se sentiram cada vez mais permissivas com relação a essa abordagem. Então, ela tem essa questão quando você me trouxe esse exemplo, sim, não dá para projetar no outro a culpa de algumas desventuras que o próprio indivíduo fez, né? Pode ter sido por estímulo, ele teve prazer, ele queria buscar, expandia um vínculo, tá? Problema que socialmente é inapropriado. Então, o contrato que ele estabeleceu verbal ou assinatura, etc., é inadequado. Ele não foi congruente com o que ele estipulou com aquela parceira. Então, acaba provocando essas divergências. Porque, primeiro, nessa situação que você trouxe, poderia ter sido o contrário, a mulher traindo, né? Mas, nessa situação, a questão é que, talvez, ele tivesse a vontade, só que ele não deixou isso explícito, né? Poderia ter tido uma abertura no relacionamento, não sei, ele teria que buscar conhecer um pouquinho melhor um ao outro, né? Mas não dá para culpar ela por uma situação como essa que você me trouxe. Por que que falta uma coisa também muito simples e que, às vezes, você conversando, você resolveria, né? Às vezes, você é casado. Um outro... Eu ia trazer mais para frente, mas como eu vou lembrando, né? Para não perder, eu vou trazer um outro exemplo também. E aí, assim, eu não vou citar nomes porque a pessoa, ela é casada, é minha amiga, ela pediu para não citar e eu escrevi, Caio, eu peguei e escrevi o depoimento dela e falei, eu vou perguntar para ele. Ela gosta de sexo. Por ela, ela faria de manhã, de tarde, de noite. Já o marido não colabora com ela, segundo, né? Ela disse que ele não colabora. Ele trabalha, chega cansado em casa, enfim. Só que ela não tem vontade de fazer com o outro, não. Não tem vontade de fazer com ele. Aí veio falar comigo, né? Aí eu falei assim, vou fazer o meu momento aqui sexolo. Por que você não conversou com ele? Casada há 10 anos, só agora você está falando sobre isso, agora que você falou sobre isso, foi sempre assim. Ela disse que foi e que ela nunca se sentiu à vontade. Mas eu falei, poxa, é o seu marido, você não sentou com ele, não conversou? E aí tem uma outra dica também, você me corrige, se eu estiver dando dica errada em casa. Falei para ela assim, mas por que então, já que ele sai cedo, chega à noite, nem sempre está no movimento do trabalho, né? Enfim, por que você não parte com um brinquedinho erótico para você praticar esse autoconhecimento com você? Estou esperando a resposta até agora, tá? Ela não falou mais comigo, não. Por que, Caio? Desvenda isso aí. Então, nós latimos, nós temos uma dificuldade de permitir que os sextoys, né? As brincadeiras, os jogos sejam incluídos como uma sensação de traição, assim como a pornografia também, mas aí cria essa disparidade. Geralmente, o contrário é mais comum. Entre homens, tem mais libido do que as mulheres, mas ela tem mais. E está tudo bem. Ela perguntou, Caio, ela perguntou se isso pode ser uma compulsão e se ela deveria procurar ajuda. Eu acho que não. Sim, não. O espectro, o desejo sexual, ele tem um limiar que é mais fisiológico e há pessoas que têm um desejo um pouquinho mais acima da média. Claro que daí pode gerar compulsão ou desejo um pouco diminuído que é transtorno de interesse sexual. Até uma aversão, a pessoa nem queria ter relação. Mas, no caso dela, eu acho que você sacou ali, você respondeu, tanto que ela não quis dar continuidade à conversa. Se tem um lado sexólogo aí, pode ser explorado. Mas que, talvez, ela poderia brincar melhor com isso, trazer, talvez, as fantasias. Ele também deve ser uma pessoa hipostimulada. Então, as questões de excitação, ele trabalha, talvez, como você disse muito, então, a mente dele fica muito centrada na parte financeira, em conquistas, de outra forma, né? Ele está dirigindo aquele desejo, o interesse dele por outras coisas, o dela está direcionado com o relacionamento sexual, né? Deu uma congelada... Eu vi essa discrepância entre eles. Mas que, se, de repente, ela conversasse com ele, o que eu não entendi é que demora dez anos. Como é que é isso, né? Está ali com ele no dia a dia. Vai, joga uma coisinha ali. Eu vi com um paciente meu que ele chegou, ele chegou e falou para mim que ele já estava com 40 anos juntos e ele falou, ó, doutor, eu estou com 40 anos junto e eu nunca falei eu te amo para minha esposa. Ele era totalmente... E ele gostava dela. Ele amava muito, só que ele acabava não tendo essa aptidão para comunicar. Às vezes, o casal fala em linguagens diferentes, né? Ele comunicava de outras formas, dando coisas, uns carinhos meio brutos, assim, mas ele não era uma pessoa que expressava. Então, elas chegaram na eminência. até uma das coisas... Eu trabalho muito com casais e relacionamentos que estão com algumas dificuldades, aumentando certas habilidades deles sobre questões de sexualidade, ferramentas, esse know-how que eles poderiam ter, né? E para fazer com que eles retomem um relacionamento mais adequado. Muitas vezes, não é só de insunções. A pessoa, quando está na eminência de tudo acontecer, que procuram. Às vezes, é nas relações mesmo, essas disparidades que existem entre o casal. Caio, você atende há quanto tempo já em consultório? Uns 10, 12 anos, mais ou menos. Não sei se é possível você responder essa pergunta. Dessas histórias que passaram por aí, qual é a que mais te chamou a atenção, te deu mais trabalho, se é que pode se dizer isso? Tem alguma ou são algumas? Tem várias, né? Tem muitas relações bem expressivas. as pessoas querem saber sobre... Geralmente, para nós que trabalhamos com sexualidade, as compulsões geralmente chamam mais atenção, geralmente as parafilias, né? Pessoas que filmam, que se exibem publicamente, esses geralmente são mais intrigantes, assim, sabe? Ou múltiplos parceiros, relações abertas, esses são os que causam mais atração e interesse porque para saber o que desencadeia aquele comportamento naqueles indivíduos. E nós somos um espectro, né? Vários tipos de pessoas diferentes, só que daí às vezes o contrário às vezes causa um certo amedrontamento nas outras pessoas, sabe? O que procura primeiro, Caio? É a mulher que sempre procura primeiro, que liga, dizendo assim, olha, quero ir aí, quero ir com meu marido, preciso falar sobre isso, é sempre a mulher? Sim. Não, eu acabo tendo mais pacientes homens, predominantemente, assim, é que depende a pessoa que está procurando, assim, as mulheres têm mais disfunções de interesse ou desejo sexual, então elas não têm muito libido, 20% das mulheres não têm e quase isso, mais ou menos, nunca vai chegar ao orgasmo também ao longo da toda a vida, então... Você disse nunca? Nunca na vida vão chegar ao orgasmo, 20% Mas por quê? O que é isso? Porque elas acabam tendo toda a cascata para chegar até o orgasmo, às vezes, pode estar comprometida, desejo, as fantasias, o interesse, o impulso de buscar a relação, a receptividade daquela relação, então elas não têm lubrificação, por exemplo, que é o grau de incitação adequado, e elas têm algumas questões, como você disse, religião, ou educação, as questões, alguma patologia que faça com que ela tenha dificuldade, e aí acaba limitando ela de chegar a esse cume, ela até sente um certo prazer, mas não chega ao ápice, assim, da incitação. Já os homens, não, os que mais me procuram são as causas de ejaculação rápida, então acaba repetidamente, não tendo esse controle ejaculatório, eles acabam não conseguindo, eles chegam sempre antes da parceira, então causa uma certa frustração, principalmente quando elas chegam ao orgasmo, quando não chega, causam aqueles casais meio patológicos, que daí, tudo bem, eu não tenho desejo, você goza rápido, terminamos rápido, e a disfunção erétil, que é a perda da rigidez ou ao tônus do pênis durante o ato sexual, às vezes não tem o ato sexual, então esses dois são os que mais me procuram, mas é muito vasto, tem as parafilias, o transtorno de identidade, que são indivíduos que não se identificam com o sexo de nascimento, então eles são, eles se sentem incongruentes com as características sexuais, a mama, o pênis, a vagina, né? E como é que você desenvolve esse trabalho? Porque quando esse paciente, ele chega aí, geralmente ele é o quê? Ele é casado, ele é solteiro, ele está dentro de uma relação que ele não está se identificando, como é que acontece isso, Caio? Então, a maioria dos, isso é variado, desde solteiros, porque tem aquela ansiedade de desempenho, por exemplo, tem homem, desempenho erétil, ou até mulher que criou alguns pensamentos disfuncionais, inadequados, que acha que ela tem que ter uma performance e acaba por isso, às vezes, não chegando a ter uma desenvoltura, tendo, ter o orgasmo, né? Ou tem dor durante o ato sexual, e, mas é variado, daí esse homem, às vezes, ele acabou um relacionamento e ele está tendo, tendo que ter relações casuais, com pessoas novas, né? Ou casais que já estão, assim, eu pego muitos casais que já estão muito tempo sem ter relação sexual, e aí um dos dois fala, não, ó, o que tem, geralmente, um pouquinho mais, acaba pedindo para o outro ajudar, né? Que sempre é desconfortável, daí, depois, num certo tempo, é que procuram, ou quando a relação, às vezes, estão na iminência de romper, e aí, acaba, acaba desencadeando essa procura, mas é, os dois, um pouquinho mais entre os homens me procuram. Pegando o gancho, eu fiz uma caixinha de perguntas, aqui no meu Instagram, e aí, o que me chamou a atenção foi as perguntas parecidas, as dúvidas, que parece clichê, mas que até hoje, e pegando o gancho de, nós estamos falando aí do homem, né? O tamanho do pênis, ele é fundamental para um ato sexual, Caio? Eu escutei muito isso aqui. Sim, eu também fiz essa mesma caixinha, e vieram várias também, mulheres não chegam, por que as mulheres não chegam ao orgasmo, homens querem transar e não beijam, o tamanho do pênis, as posições que as mulheres mais gostam, o tempo de duração da relação, e se o sexo anal entre duas mulheres e pessoas héteras é igual. Foram perguntas interessantes até. O tamanho do pênis, ele varia um pouquinho entre os países, claro que os países africanos, os homens têm um pênis um pouquinho maior, nos asiáticos têm os menores tamanhos, mas no Brasil ele gira em torno de 13, quase 14 centímetros, não é o todo. Há pessoas que contradizem o que eu estou dizendo, mas tende a não ser o fator primordial, porque o clitóris, as regiões mais sensíveis ali de uma relação hétero, por exemplo, ele está no início do entróito vaginal e nas relações anais também não é o fator primordial, é que cria aquela fantasia, talvez mais a fantasia da que aquilo vai impactar, da que aquilo há pensamentos que aquilo vai ser muito excitante e que acaba proporcionando mais a excitação, sabe? Não, eu já escutei de... Alguém escreveu aqui alguma coisa que eu não vou ler. Às vezes, eu já escutei esse depoimento de mulheres, falando que o cara às vezes tinha até um... Não vou ler. Tinha até um material bom para trabalho, mas não sabia desenvolver o trabalho dele. E aí? E de repente, aquele cara que estava ali devagarzinho e tal, fez um trabalho com a tua função, todo mundo ficou bem. Então, assim, é muito relativo falar sobre o tamanho, você fica às vezes... Tem homens que tem até medo de falar sobre isso, tem medo do sexo em relação a isso. Outros já são até muito bem resolvidos, porque eu acho que é isso, né? É um conjunto. O nosso corpo... E outra coisa também, né, Caio? O nosso corpo, ele é todo cheio de sentidos. Todo. Quando você... E aí, cabe você identificar com quem você está e fazer esse reconhecimento. Não é? Caio. Sim. Então, é talvez explorar outras sensações, porque a gente fica muito direcionado à parte de penetração, à parte genital ali. E o sexo, o corpo todo é erótico, né? Partes de sensibilidade, pescoço, antebraço, região perineal, anal, né? O pé, às vezes, é muito erótico. Só que as fantasias, a mera brincadeira de comentar, de explorar, mesmo que aquilo não aconteça na prática, são fatores que promoveriam uma melhor qualidade da relação, né? E é que, às vezes, até tem pacientes que são fisicamente muito fortes ou dizem que têm tamanhos adequados, só que ficam tão ansiosos durante o ato que acabam não conseguindo ter uma ereção adequada, né? É porque eu acho que também fica a preocupação focada na penetração. Não é. Sexo não é só penetração. Isso eu posso afirmar. Não é isso? É a preliminar. Não é verdade, Caio? E uma outra... Eu estou fazendo um estudo também, eu percebi uma coisa... Antropológico, né? Você fez um estudo antropológico com várias pessoas. E aí, uma coisa que eu também achei muito interessante, não sei se você já deve ter escutado muito isso, que o ponto G, ele é diferente do clitóris. É isso mesmo? Sim. Explica pra gente isso. Então, o clitóris, ele é uma intumescência que tem um pouco... Entre os grandes lábios, a parte superior dos grandes lábios. Já o ponto G, dizem que os homens também têm um ponto erótico, né? Que é o pessoal faz na massagem prostática, mas nas mulheres é uma região rugosa, logo dentro da região vaginal. Então, alguns centímetros dentro do... Depois do clitóris ali, é uma região um pouco mais rugosa, que pode proporcionar um pouco mais de prazer, mas não é pra todas as mulheres. Assim como tem aqueles mitos da ejaculação feminina, né? Durante o... orgasmos múltiplos... Orgasmos múltiplos... É, há uma pressão social de que elas têm que ter não só um, mas múltiplos, né? E... Há uma intumescência desse clitóris, tanto que algumas medicações que são estudadas agora para as mulheres são funções de medicações até que fazem uma base de dilatação nesse clitóris e fazem as mulheres terem um pouquinho mais de excitação durante o ato sexual, sabe? Então, ou que envolve dopamina para dar mais desejo para elas procurarem, mas eles são diferentes, sim, não é a mesma região. São regiões um pouco mais sensíveis, com mais determinações nervosas ali que proporcionam esse prazer. Olha aí, então, olha, eu não sabia. Fiquei sabendo quando eu comecei a estudar mais aqui o assunto, tá vendo? Então, assim como as mulheres em torno de 15% podem ejacular a glândula de seco é uma região ali do corpo feminino que faz uma produção de um líquido, só que tem um aspecto, um cheiro diferente do que o sêmen, então, ele sim, ela pode ejacular e em torno disso, mais ou menos, os 15% das mulheres podem ter orgasmos múltiplos, mas não é a maioria. Tá. Eu recebi aqui algumas perguntas, Caio. Agora. Então, eu vou colocar aqui pra você. Peraí. Até vou falando daqueles meus que me mandaram também sobre a posição que as mulheres mais gostam. Sim, existe uma posição que tende a ser, mas não é pra todas, elas sobre o homem. eu tô falando aqui muitas relações hétero. As relações homossexuais, elas têm particularidades, os estudos são um pouquinho diferentes, mas há uma posição em que a mulher fica sobre o corpo masculino tende a ser um pouco mais excitatória, porque é uma fricção ali na parte do clitóris sobre o pênis, né? Então, tendem a ser um pouquinho mais satisfatórias. Eu tenho aqui uma pergunta da Musa Bom Sucesso. Ela diz o seguinte, fantasiar aumenta o tesão ou realidade que conta mais na hora do sexo? Eu digo que o maior órgão sexual ele tá entre as nossas orelhas, né? O cérebro que proporciona tudo. Então, a brincadeira, eu digo pro problema dos pacientes que o sexo tem que ser uma brincadeira, tem que ser uma coisa fluida, que é o único momento em que a gente pode ser criança de novo, brincar, tocar o outro, né? E, no fundo, essa questão de fantasiar, brincar, imaginar uma situação hipotética, né? É muito importante. Às vezes, eu falo pra casais que já estão um certo tempo juntos que, por vezes, imaginar serem quem não são é uma coisa muito intrigante. não é só aquela coisa lá de fantasia de vestimenta, colocar um outro tipo de roupa, mas não. A brincadeira de imaginar ou de uma certa posição, ou comentar isso com a parceria, proporciona muita incitação, né? Então, como que os pensamentos vão desenrolando? Claro que tem casais que, às vezes, limitam um pouco porque o parceiro é inseguro, ou a parceira é insegura, então, acaba não podendo manifestar os pensamentos, o que é mais agradável pra pessoa, então, acaba tendo limitações, né? Eu vou, pegando esse gancho da Musa, também foi um outro depoimento que eu escrevi, Caio, que também é de um amigo, ele também pediu pra não ser identificado porque também é casado, e ele falou o seguinte, o dele é uma fantasia sexual, e ele já disse assim, olha, eu tenho certeza que eu não vou realizar ela nunca. Eu falei, mas por quê? Entra numa questão religiosa, mas aí ele diz o seguinte, que ele tem vontade e que não tem nem, não é nem a penetração em si, a vontade é que ele tem de estar com mais pessoas em volta dele e tendo todo um sensorial, né? Esse toque, esse cheiro, essa pegada, e aí eu falei, mas por que que não realiza, meu amigo? O que que é isso? A vida tá aí, vai aproveitar, ele não me posso, porque além de ser casado, tem a religião que também pesa, e aí assim, a gente deixa de viver, né? E de aproveitar sensações, de ter prazer por uma série de questões que, tipo, às vezes uma vida inteira, né, Caio? Sim, sim. Às vezes há técnicas tântricas, é claro que não há vertente de tantra, as pessoas acham que a tantra é uma coisa, mas existem algumas técnicas tântricas que exploram justamente isso que você tá me trazendo, que é, por exemplo, a sensitive, que é um toque pelo corpo muito agradável, né? No fundo, essa pessoa que você citou, ela deseja isso, lá as pessoas fazem toques com duas mãos, com duas pessoas, né? Ou ensinam a parceira a tocar o próprio corpo. Eu descrevo isso em consulta pra que um parceiro permita isso. Se deitem, primeiro frontalmente, depois de costas, e vão tocando desde o tornozelo até a cabeça, né? Depois, um dia, vão tocando a região genital, ou sentindo cheiros, né? Que às vezes acabam não explorando, né? Que às vezes só se despir, sentir o cheiro natural, não cheio de perfume, etc. É como se existisse uma certa ocitocina que é liberada ali, que vai criando um vínculo um pouquinho mais profundo entre essas duas pessoas. Então, eu peço pra que eles comecem, porque às vezes eles desfocam do ato sexual, então às vezes eles ficam pensando em atividades ou em outras situações e acabam perdendo ali o que era gostoso daquela relação, que parte daquela parceria do físico, dos sons que são emitidos, que são prazerosos, que poderiam estar explorados, sabe? Então, há muitas coisas gostosas e eles poderiam, esse seu amigo poderia ter algo nesse aspecto. Praticar o autoconhecimento, o homem ele é estimulado desde cedo pela família, aquelas brincadeiras, enfim, o homem e a mulher não. Como é que eu posso dizer pra mulher ela praticar esse autoconhecimento? Quando eu falei dos brinquedinhos eróticos, é um artifício, é um aliado. Sim. É um... Tem mais? Primeiro, isso vai depender... Eu antes eu ia já direto como se a pessoa já soubesse correr, se às vezes elas não sabem nem engatinhar, né? Então, esses tempos eu trazia alguns tópicos pra algumas pacientes e elas falavam como assim? Como que eu vou fazer isso? Eu não imagino fazer isso, né? Que era só tocar e se masturbar. Então, eu acho que a gente tem que pensar e depende é uma coisa muito individual. Desde ler algo erótico, né? Assistir a algo se a pessoa não se permitir, então... Ela vai ter que ver o que é mais congruente com o que ela acha adequado. Porque às vezes assistir a algo erótico pode ser inadequado pela religião da pessoa. Então, vá pra uma outra vertente. Eu leio, né? Às vezes a pessoa vai se castrando sozinha também ao longo da vida e acho que só o fato de a gente estar em consulta e eu dar essa liberdade, né? Que distinguir uma coisa da outra de sim se permitir fazer certas coisas não há nada inadequado com o seu parceiro, né? E diminuir esses mitos entre eles. Então, desde elas... Daí depois elas se observar o que é bonito no seu próprio corpo que às vezes... E sem um tom de crítica porque a gente é muito educado em ver os defeitos, falhas no outro e aí pela primeira vez ela começar a se observar e sem ter críticas é um bom início e se um dia conseguir ver a textura da vagina... Tem até um documentário só que eu não lembro o nome em que alguns médicos na Europa começam a filmar pra algumas mulheres idosas a sua própria vagina e elas chorando assim copiosamente porque nunca tinham observado a sua própria genital. Então, começar a estourar isso seriam algumas coisas que ajudariam as pessoas a ter uma satisfação melhor sobre... Em domínio, a gente tá aqui pra começar a expandir nossa vivência não de uma forma desregrada e não saudável mas explorar um pouquinho inclusive individualmente né? A pessoa que mais ama é você mesma, né? E você tocou num ponto eu nem te escrevi nada sobre mas você me chamou a atenção nós estamos vivendo mais, né? Quando nós chegávamos com nossos vamos lá 60 anos a tendência era amenizar e hoje 60 anos eu costumo dizer que eu vou fazer 40 40 é o novo 20 então 60 é o novo 40 então o pessoal tá com gás tá mandando ver e como é que a gente vai chegar nesse... pro homem é sempre não sei se mais fácil mas a sociedade ele aceita a sociedade aceita melhor a mulher com 60 com seus 60 e poucos anos ela já fica quando ela tá nessa atividade não sei agora eu acho que a gente tá conseguindo ter uma caminhada então a mulher sexualmente ela também tá tá dentro mas como é que eu chego pra essa mulher e digo assim olha, não acabou não minha amiga vambora vamos continuar Fábio, eu não acho que algum seja mais fácil eu acho que cada um tem suas dificuldades particulares assim as mulheres elas sim tem essa dificuldade de explorar certas questões tanto mentais quanto pelo corpo e genitais como os homens já é o contrário eles já eles dominam é permissível que eles conheçam mas daí parece que eles têm que manter essa postura de que eles já dominam tudo por isso que eu até brinco que as mulheres elas já descobriram que a Terra é redonda e os homens ainda acham que ela é plana e que já conheceram os quatro cantos da Terra assim, sabe? É verdade eu venho por aí e daí elas acabam não tendo elas não se permitindo porque foram ou castradas ou até elas têm uma educação adequada até foi falado sobre sexualidade mas por alguma coisa epigenética como se o ambiente fosse modificando a característica da pessoa fazem com que elas não tenham tanto aptidão já os homens daí eles acabam não podendo falar sobre sentimento não podendo falar sobre falhas então quando eles falham uma vez eles vêm com uma uma crítica pessoal muito grande como se fosse o fim do mundo até um amigo meu ele falava que que as todas as falhas dele foram muito bem sucedidas porque ele conseguia lidar bem com aquelas com algumas desventuras sabendo que elas são pontuais daí a pessoa acaba não porque às vezes a pessoa um homem perde a eleição um momento e aí acha que isso não é aceitável sabe e é normal faz parte nem toda hora você está é Caio vem cá o que despertou você para entrar e trabalhar dentro dessa área da sexualidade o que foi esse destaque sim então na medicina eu achava que eu fiz algumas pesquisas em estúdio do sono só que quando eu fui para a residência eu achei que eu ia ir para essa área da medicina do sono dentro da psiquiatria e foi aparecendo os pacientes com transtorno de identidade em geral os distúrbios sexuais e às vezes eu via que eu tinha aptidão de questionar de esmiuçar melhor a consulta entender alguns sofrimentos algumas questões que a pessoa estava trazendo durante a anamnese e aí fazia com que meu trabalho se tornasse mais eficaz e aí aquilo até hoje eu sinto que no meu custódio são as consultas mais fluídas que dão resultados positivos às vezes os pacientes me encontram no supermercado em alguns lugares e estão lá deitando no sexo então eu acho que isso causa um feedback em mim que daí acabei procurando tá certo a falta de sexo ela pode levar gerar a depressão ou não? sim tanto que a gente fez uma pesquisa aqui nacional até não publiquei ainda aqui no hospital universitário em que realmente até das mulheres elas sempre tiveram distunções então não piorou durante a pandemia mas entre os homens causou um impacto bem significativo uma correlação que a gente diz positiva com problemas de ansiedade e de humor então homens que por causa da pandemia começaram a ter problemas nessas duas esferas e realmente a depressão ela é um fator causal de disfunções sexuais e não só disfunções sexuais porque a pessoa perde a vitalidade para várias questões da vivência dela de energia ela se sente mais fadigada a mente não fica mais pensando nesses temas e temas de trabalho também então por isso que eu digo que ela se torna disfuncional inclusive na parte sexual também e reflete em várias questões por isso que eu às vezes distingo tem que haver essa distinção quando a pessoa me traz sintomas depressivos porque também disfunção sexual pode causar aumento de ansiedade aumento de depressão depressão é um estado constante de diminuição de humor uma perda de prazer nas atividades e interferências em várias questões a pessoa se alimenta mais ou menos ou começa a ter uma percepção corporal diminuída uma autoestima diminuída e a maior parte do tempo durante essa vivência dela Durante a pandemia Caio você ficou fazendo o que? o atendimento online? Também e depois que passou um período dos ápices ali a gente atendeu presencialmente também e concomitantemente a gente fez uma pesquisa mais de dois mil pacientes pelo Brasil inteiro e aí conseguiu coletar essas informações que eu te citei que aumentou muito a ansiedade de desempenho sexual entre os homens entre as mulheres por mais que não houve uma correlação positiva nas que apresentavam disfunções piora da função sexual sim também houve uma ligação com diminuição de desejo com distúrbios sexuais com depressão e ansiedade deixa eu voltar aqui para a minha caixinha de perguntas sim não transo há cinco anos ficar sem sexo por tanto tempo afeta a saúde? interessante eu fiz uma revisão bibliográfica de vários artigos parece sim que aumenta alguns tipos de câncer de mama e próstata entre os homens e mama entre as mulheres e várias outras interferências de saúde clínica a gente acha que não mas tem uma correlação positiva sim ficar tanto em frequência quanto não ter relação sexual quanto mais parece ter uma relação positiva com melhora da relação interpessoal com parceria então é importante sim buscar e entender o que está acontecendo com essa pessoa que ela por que ela parou tanto tempo se ela não teve oportunidade ou ela não tem mais e se causa um certo sofrimento para ela não ter essa relação sexual mas agora você tocou no ponto se a pessoa está muito bem resolvida olha não estou fazendo sexo mas estou muito bem obrigado e aí tudo bem então tudo certo ou não pode ser que sim por exemplo tem pessoas assexuadas que ela até se estimulada ela não ter prazer porém muitos tem desejo coativo e isso causa um certo sofrimento se não causar sofrimento não tem problema assim do ponto de vista de saúde mental o problema é que existe uma conexão pelo menos estatística lá e para que eles cheguem a essa conclusão houve um estudo que a gente chama prospectiva a gente acompanha o paciente e analisa a longo prazo se realmente vai ter interferência e ter associações sim com problemas clínicos nesses pacientes que tinham menos relações sexuais cara olha só que não imaginava sim não imaginava isso mais uma coisa que eu estou aprendendo aqui com você cara valeu demais outra pergunta sim essa também é boa sempre gozo antes da minha namorada há como fazer o sexo durar mais tempo sim provavelmente assim teria que analisar porque ah gozar antes não é uma garantia de que a pessoa tenha ejaculação precoce mais rápida porém ele deve estar apresentando antigamente ele era classificado a ejaculação precoce quando o homem mais de 80% das vezes gozava antes da parceira então hoje já coloca-se como um minuto a média do tempo de orgasmo de um homem é pequeno por mais que as pessoas achem que é longa que nem nos filmes mas é em torno de 3 minutos quase 4 o problema é que as mulheres chegam ao orgasmo próximo dos 8 em média então por isso que há essa disparidade e aí sim tem algumas essas técnicas de só Matthew Johnson que foi uma das primeiras pessoas que estudaram tentaram colocar algumas técnicas eles não tinham medicamentos para que restringisse um pouco o tempo do orgasmo e hoje em dia sim a gente usa até o efeito colateral de algumas medicações que é para muitas é ruim porque vai postergar para essas pessoas que tem a ejaculação um pouco mais rápida ou por ansiedade ou porque ela tem geralmente são indivíduos mais hiper excitáveis então o cérebro da pessoa escutou o som da parceria escutou o movimento as expressões faciais fazem com que ela tenha esse disparo cerebral de dopamina que faz com que ela não consiga segurar o prazer quanto tempo em média dura um ato sexual eu já vi gente dizendo aqui porque foi a noite toda mentira não vem com essa história eu escuto muito muito porque ela foi a noite toda não parei tá bom mentira pura isso geralmente é comentário de homem que gosta de mostrar se qualificar geralmente são os que não conseguem fazer muito tempo agora dá vontade até de citar nomes mas não vou fazer mas dá vontade exatamente tomara que eles estejam aí assistindo mas geralmente a média vai ser em torno disso ali três e pouco para homem e oito entre as mulheres mas é que tem essa questão dos homens se qualificarem para os amigos eles mostrarem que conseguem ter além de tempo quantidade só que daí vem o outro lado uma crítica social também mas ele é o garinhão a mulher é muito é trans com várias pessoas então a gente vai impelindo que a mulher tenha essa característica meio santa mulher que só tem uma relação correta então a virgem mas ao mesmo tempo inspira que esses homens façam esse comportamento só que depois ou criticam então os dois lados são destrutivos por isso né Caio a importância das preliminares né sim há quem diga que às vezes a preliminar é até mais digamos que mais gostosa até do que o ato em si do que o ato da penetração em si eu já escutei muito isso pode se afirmar isso ou não então muitas vezes é porque o ato em si envolve talvez voltando para a relação hétero ou homossexual com a penetração muitas vezes a pessoa realmente não chega ao prazer as relações entre duas mulheres entre dois homens e a relação heterossexuais entre um homem e uma mulher o que tem mais satisfação sexual você imagina quem seja nessas combinações geralmente entre as mulheres são as que mais as lésbicas estão mais na satisfação e ali não tem uma penetração de algo muitas vezes então não é tudo então o homem desce do mastro e aí se permite para explorar outras coisas então quando às vezes vem um homem com ter de létil eu faço esse comentário para que eles tirem sobre esse tópico tanta força então é as preliminares é o toque é o abraço é os sentidos as outras coisas nossa como esse almarada tem muito que aprender ainda eu acho que chegou aqui uma outra pergunta cara espera aí eu não sei se eu vou dizer o nome dele ele não me falou aqui então eu só vou fazer a pergunta tá bom porque eu achei bom a pergunta é a seguinte porque quando eu vou penetrar fica muito sensível o pênis e amolece provavelmente apesar da pessoa relatar sensibilidade no pênis provavelmente não é só isso que faz com que ela tenha uma diminuição da rigidez do pênis até que ele perca a ereção totalmente então tem uma relação muito maior com o estado os sintomas autonômicos então a pessoa às vezes tem alguns pensamentos disfuncionais de que ela possa perder ou ela perdeu algum momento da vida e ela acha que aquilo vai acontecer novamente e aí ela começa a ficar um pouco taquicárdica um pouco amedrontada ela tira o foco erótico ali da relação e aí quando vê vai vai sendo inundada por alguns sentimentos esses efeitos fisiológicos no organismo que fazem com que ela cite isso alteração de sensibilidade mas não é só isso então teria que trabalhar com ela esses pensamentos que podem estar fazendo com que ela possa porventura perder essa rigidez então esse seria um caso a ser tratado num consultório geralmente é uma ansiedade de performance eréctil que a gente chama que daí o homem ele fica ali tão se criticando tão tantas vezes pensando sobre isso ah a gente tá jantando daqui a pouquinho a gente vai ter que ter uma relação ela tocou na minha perna eu vou ter que ter uma ereção como que a gente já trata de se despindo e como que eu não tive uma ereção ainda então ah eu tô tendo uma relação sexual agora aqui daqui a pouquinho putz só falta perder a ereção agora e aí apertem sabe entendi gente aproveitar pra dizer que a hora é essa tá fazer igual nosso amigo aí acabou de fazer manda aqui onde está o pontinho de interrogação a sua pergunta a sua dúvida eu nem falo o nome aproveita agora pra tirar que tá sendo ótimo Caio maravilhoso outra pergunta o que acontece no corpo da mulher e do homem durante o orgasmo quais são essas sensações eu acho que foi isso que a pessoa quis dizer né são diferentes sim é interessante que a gente o orgasmo ele dura alguns segundos e faz tamanha impacto na nossa vida né causa tamanho repercussão então Master e Johnson lá na década de 40 eles estudaram bastante essas características em laboratório eles ficavam avaliando abatimento cardíaco as alterações de espasmo nas contrações musculares então há toda uma contração do útero né o corpo todas as musculaturas do corpo tendem a ficar contraídas né a pessoa entra em apneia ela como se ela não conseguisse respirar naquele momento então é por isso que dizem que é um estado quase morte né de tanto prazer quase morri de prazer né aquela questão porque é de a pessoa não tava nem respirando naquele momento então há várias inundadas dopamina no cérebro naquele momento né faz esse estabelecimento de conexão entre os parceiros por isso que é liberado essa contração uterina faz com que libere o citocina da mesma forma que o bebê nasce ele também libera essas contrações e faz ligação da mãe e o bebê na mesma situação há uma contração um pouquinho menor né não dolorosa né que faz com que a mulher libere o citocina e crie-se essa relação de conexão com o parceiro então há uma mudança gigantesca no corpo há um rumor nessa região da peitoral das mulheres de algumas mulheres né então são inúmeras são inúmeras são inúmeras são inúmeras as sensações vem cá a gente tá conversando há quanto tempo Caio porque eu tô sem você tá bacana eu também não vi mas daqui a pouquinho eu acho que se você quiser gravar é importante que vai ter que gravar pois é tem quanto tempo que a gente tá conversando eu comecei a falar eu acho que como não entrou já às 20 horas acho que a gente tem uns dois minutinhos só isso mais ou menos isso então peraí eu queria fazer as perguntas né Caio as pessoas se propuseram a escrever tirar dúvida sim homens e mulheres você tá com tempo Caio se você não tiver você tá com tempo tá homens e mulheres conseguem fingir orgasmo sim e até às vezes quando algumas técnicas de quem não consegue chegar ao orgasmo eu não utilizo muito não acho muito adequado mas que a pessoa vai imaginando durante o ato sexual pra se soltar que possa estar chegando ao orgasmo porque às vezes ele vai dando aquele sinal pro cérebro que possa provocar uma certa sensação de sensibilidade mas às vezes o contrário também faz com que por exemplo a mulher que vai fingindo orgasmo às vezes pode ser inadequado porque quando o homem descobre que aquilo não foi não foi verdadeiro pode se sentir machucado durante a relação assim durante o ato Praticar sério Alguém avisou aqui que deu uma hora ali talvez Já deu uma hora? Senão você não vai conseguir salvar no teu insta Não mas eu não tô acreditando que já deu uma hora Olha estão perguntando aqui Caio se você faz consulta online faz sim é só pra encontrar com ele O presencial online ele dura mais ou menos uma hora e a gente aborda vários tópicos nesse sentido também E como é que eu faço então? Eu posso te mandar um direct como é que é aí? Fala pra gente As pessoas pra serem atendidas comigo podem entrar na bio do sexólogo Florianópolis e lá tem o WhatsApp que daí você pode entrar meu secretário marca consulta e a gente faz de qualquer lugar do Brasil pode fazer esse atendimento sim Vai durar uma hora e as medicações se caso serem necessárias são enviadas pelo pelo e-mail hoje em dia o CRM permite que a gente mande o CRM é nosso conselho de medicina permite que seja mandado pra qualquer região Ah, legal você falar isso cara Eu falei com o seu secretário foi isso? Com o Michel Eu queria agradecer o Michel porque ele foi hiper solícito comigo tá bom? Manda um beijo pra ele Tá, Caio? Por favor Então vamos fechar porque já vai fazer uma hora eu não quero perder esse papo pra mim foi um prazer conversar com você Caio Eu também adorei a gente pode ter uma oportunidade no futuro de continuar Ah, olha Felicíssimo muito obrigado mas eu vou encerrar então com uma pergunta que chegou aqui É boa também Se aparecer esse número o pessoal já sabe que vai acabar daí, né? É Mas eu acho que o Instagram ele tá deixando passar um pouquinho É? Tá Eu acho Vamos encerrar Pera aí Pra ficar sexo frequentemente Pode melhorar a atividade cardíaca? O contrário também é bem comum a pessoa perder a ereção porque não tem tanta resistência acontece em uma certa idade né? Mas sim é uma atividade de moderada intensa o ato sexual depende de como a pessoa vai realizar ela no dia a dia mas ele é considerado como uma atividade moderada intensa então ele aumenta bastante a frequência cardíaca né? Durante durante o intercurso Caio muitíssimo obrigado muito muito que a gente possa voltar porque eu acho que quanto mais a gente falar sobre mais a gente dissemina tira esses grilos da cabeça e vive melhor né? Porque quando você entende que o sexo é prazer é pra você ser feliz fazendo sexo você vive mais você vive com mais alegria a vida e melhor entre as pessoas a harmonia a pessoa se sente mais saudável se sente mais harmoniosa no dia a dia então inclusive há estudos mostrando que aumenta a produtividade no trabalho né? Olha aí tá vendo? Então encerrando a live bora tratar de fazer sexo hein? Bora tratar de fazer sexo não é verdade? querido muito obrigado viu? Uma boa noite que a gente volta a se encontrar em breve eu adorei agradecer todo mundo que chegou aqui com a gente que ficou que participou muito obrigado tá bom? Até o nosso programa então bora começar um abraço meu querido um beijo tchau tchau tchau